Eu venho aqui para chutar bubblegum e me derrubar E eu estou todo fora de bubblegum Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo E olha, tem uma coisinha chata para falar para vocês Está acontecendo um negócio meio chato aí Olha, estou triste e preocupado com o futuro da nossa sereia Flor Delis Aparentemente a Flor Delis não vai nem chegar perto do nosso amigo Aladim Que também é uma bosta de live action Mas não vai chegar nem perto do Aladim Porque para surpresa de zero pessoas O live action da pequena sereia não vai ter perna Viu? Enquanto um monte de imbecil estava comemorando a abertura nos Estados Unidos Que realmente foi boa do filme da pequena sereia Que arrecadou 130 milhões Essas pessoas esqueceram que os filmes só fazem bilhão Com raríssimas exceções que é esses filmes que fazem 2, 3 bilhões Mas filme passa da marca do bilhão graças ao mercado estrangeiro E no caso desses live actions da Disney Normalmente o mercado estrangeiro Representa o dobro do mercado interno Para dar um exemplo do próprio Aladim O Aladim fez 355 milhões nos Estados Unidos Estados Unidos e Canadá Enquanto internacionalmente ele fez 691 milhões Ou seja, praticamente o dobro internacionalmente Enquanto a nossa pequena flor de lis Fez 130 milhões Né? Nos Estados Unidos E 68 milhões no mercado mundial Na China o filme fez 2 milhões e 700 só Pra você ter noção A quarta maior bilheteria do mundo Claro, depois da bilheteria doméstica Da internacional É o Brasil com 4 milhões Lembrando que esse final de semana Ok, final de semana que vem Já tem a competição com o Transformers E no outro Final de semana com o Flash Então o que aconteceu é que No resto do planeta Terra Ninguém se importa com a pequena sereia Flor de Lis Ninguém tá nem aí Com o tubarão martelo Então pra atingir um ponto de equilíbrio Ou seja, o filme se pagar São 400 milhões de dólares que o filme tem que fazer Pra se pagar Se pagar Alguns portais estão dizendo que o filme vai arrecadar Algo em torno de 350 milhões nos Estados Unidos E 260 milhões no exterior O que daria 610 milhões Aí teria até um lucrinho Mas eu duvido que esse filme arrecade tudo isso Eu duvido que esse filme chegue a 260 milhões no exterior Mas duvido Os 300 milhões também acho bem difícil Porque se a gente colocar uma perda baixa de bilheteria É algo em torno de Bilheteria? Perda baixa É algo em torno de 55% Esse filme vai terminar a próxima semana nos Estados Unidos Com 200 milhões de dólares Nem isso Mais 30 milhões no exterior E aí de novo Depois tem a concorrência com o Transformers E depois o The Flash Então eu vou recitar o meu novo mantra Toda vez que a Disney perde dinheiro Agora o Leonardo dorme mais feliz Minha pressão diminui Eu fico mais alegre Mais livre, leve, solto E como o ator do Aladdin Falou antes de ser expulso Pelos identitaristas do Twitter Esse filme, apesar dos pesares Vai ter uma sequência Só não vai ter uma sequência Se ele fechar com 300 milhões de dólares O que não é impossível Esse filme fechar com 300, 350 milhões de dólares É difícil, mas não é impossível E é... E é o meu sonho Meu sonho é esse filme fazer Estourando 350 milhões E ver a Disney tomando muito na peida Eu vou ficar feliz, alegre e contente E aí vão culpar quem? Falar que o público internacional da Disney Na verdade vão falar que o público internacional É composto por racistas Por isso que o filme não fez dinheiro No mundo Sim, as bilheterias nos outros países São ridículas Ridículas No Reino Unido 6 milhões de dólares Mas lembrando que no Reino Unido É libra E libra vale mais do que o dólar Então, possivelmente O público do Reino Unido Foi menor do que o público brasileiro Que fez 4 milhões Levando em conta a mesma coisa O real vale muito menos do que a libra Então, não é... Assim, é certo, inclusive Que menos pessoas foram assistir A pequena sereia no Reino Unido Que fez mais dinheiro Por conta da moeda local Do que no Brasil Ou no México Ei, Disney Vai tomar Naquele lugar E aí Você também está feliz Com mais um fracasso da Disney? Deixa aí o seu comentário E até a próxima Se você gosta do conteúdo do canal Vou pedir pra você Se puder, obviamente Colaborar com o canal No www.apoiocoletivo.com Barra Geek Veio Os últimos meses Têm sido cada vez mais difíceis Pra produzir conteúdo Por conta do... Virou um ban Praticamente Feito pelo YouTube Em relação ao meu canal Os vídeos não chegam Nem mesmo pros inscritos É recomendado Pro número muito pequeno De pessoas E isso faz com que O número de views Tenha caído absurdamente Consequentemente A renda do canal Seguiu o mesmo rumo Então, se você puder colaborar Acesse o site E ajude o canal Se você tá pensando Em fazer financiamento coletivo Usa o Apoio Coletivo É esse o site Que eu tô usando E, meu Não tenho absolutamente Nada pra reclamar deles